Caro Presidente da Mesa do Congresso, caros membros da Comissão Política, caro Presidente do Partido, Luís Montenegro, caros companheiros, há alguns anos uns cientistas que estudam a ciência do comportamento fizeram uma experiência que ficou famosa. Pediram às pessoas que olhassem para um vídeo em que se jogava basquetebol e que fossem contando o número de passos que era feito. Durante o vídeo, alguém vestido como um gorila aparecia junto ao ecrã e olhava fixamente à câmara. E, no entanto, as pessoas estavam tão ocupadas a contar os passos que, no final do vídeo, mais de 50% não se lembravam de ter visto o gorila. O gorila é aquilo que o Partido Socialista quer que os portugueses não vejam. Tudo aquilo que o Partido Socialista está a fazer, tem vindo a fazer e vai fazer é para desviar a atenção dos portugueses do gorila. E o gorila, metaforicamente falando, é uma forma de fazer política e entender o exercício do poder que o Partido Socialista quer validar, quer dizer que é normal e deve ser a normalidade. Que a forma normal de promover o investimento estrangeiro é ter um amigo do Primeiro-Ministro a mediar entre esse investimento e o Governo. Que é normal o chefe de gabinete de um Primeiro-Ministro ter 75 mil euros em notas escondidas na sala ao lado do Primeiro-Ministro. Que é normal os quadros públicos serem escolhidos de acordo com o seu partido e não o seu mérito. Que é normal que pessoas com comportamentos profundamente suspeitos e eticamente reprováveis atinjam os mais altos cargos na nação, incluindo ser Primeiro-Ministro. Que é normal os serviços secretos funcionarem como polícia do Governo. Que é normal um Ministro pressionar um gestor público a contornar a lei. Que é normal uma entidade independente ser partidarizada. Que é normal um detentor de cargo político impor um prazo à Justiça para concluir uma investigação. Que é normal governar por WhatsApp. Que é normal transformar a mentira em esquecimento. O PS vai querer distrair os portugueses para normalizar isto tudo. Para os convencer de que estas práticas são, afinal, a forma normal de governar e exercer o poder. No fundo, que os portugueses se devem habituar. Não. Nós não temos de nos habituar a esta normalidade. Nós não nos devemos habituar a esta normalidade. A forma normal de governar do Partido Socialista não tem de ser a forma normal de governar em Portugal. O PS tem muito poder, mas ainda não tem o poder, nem deve ter o poder, de transformar o que está errado em que está certo, só porque isso lhes interessa. O Partido Socialista normalizou a mediocridade na economia. E agora querem normalizar a mediocridade na política. Na economia, celebram pouco crescimento, maus serviços públicos, baixos salários e baixa mobilidade social. Desde que as contas certas evitem uma nova bancarrota, para eles é um enorme sucesso. Para nós, as contas certas sempre foram um meio ao serviço de um fim. O fim é aquele de progressivamente oferecer melhor qualidade de vida aos portugueses. O PS transformou esse meio na única finalidade do sucesso que pode apresentar das suas políticas. No fundo, aquilo que tem feito o Partido Socialista é transformar o seu sucesso político de forma proporcional a quão baixas estabelece as ambições e expectativas dos portugueses. Quanto ao que esperar da economia e do Estado Social e agora, quanto ao que esperar dos políticos. Querem habituar o país à mediocridade. Não, não temos de nos habituar a essa mediocridade. Caros companheiros, é nossa responsabilidade, é responsabilidade do PSD oferecer ao país outra ambição, outra medida de sucesso. O país não precisa apenas de mudar, precisa de mudar de ambição. O país não precisa apenas de mudar de governo, precisa de mudar de forma de governar. É esta nova forma de governar que o Luís Montenegro promete ao país, vai trazer ao país. Mas é a responsabilidade, não apenas sua, como nossa, todos nós, e de a transmitir também aos portugueses. Governar exige imparcialidade, isenção e igualdade para com todos os cidadãos. Os direitos e deveres dos cidadãos não podem variar consoante a sua proximidade ao poder. Se as leis não são boas, mudam-se, não se contornam ao sabor dessa proximidade. A política serve para exercer o poder, não para ocupar. A política deve usar o poder para servir, não para beneficiar dele. A política é sempre o meio, nunca o fim. Sim, por vezes, a política é mais difícil quando não se coloca a habilidade política acima da ética. Sabemos-no bem no PSD. Acusam-nos muitas vezes de não termos habilidade para a política. Mas, meus caros amigos, é a transformação da política num ciclo de habilidades que é responsável por tantos portugueses estarem à beira de desistir da política. É nossa responsabilidade não deixar os portugueses desistir da política. Os portugueses querem moderação na ideologia e exigência na ética. Esta é a identidade do nosso partido e é porque esta é a nossa identidade que vamos ganhar as eleições. Muito obrigado. Viva Portugal! Viva o PSD! Aplausos Aplausos Aplausos